O clássico de Manuel Carlos tem sempre um grande elenco. Eu amei muito esse homem. Eu posso dizer que nós nos amamos. Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo... Aprende comigo, Hilda. Pra nascer um homem capaz de me enganar. Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu detesto ter que acordar de manhã e dar de cara com todos vocês! Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão... Você quer que eu fique aonde? Aqui, olhando pra você? O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança. Como dizem os jovens, eu tiro de letra essa situação. Dia 29. Um grande sucesso está de volta. Mulheres apaixonadas. Vale muito a pena ver de novo.